E aí, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, vamos começar a falar a respeito de títulos e por que uma empresa pode emiti-los. De maneira geral, um título nada mais é do que uma maneira de alguém participar de uma operação de crédito para uma empresa. Basicamente, você é um credor parcial de uma empresa. Para você entender isso melhor, vamos dizer que exista uma determinada empresa que tenha 10 milhões de dólares de ativos. E para simplificar, digamos que essa empresa não tenha passivos. Isso significa que todos esses 10 milhões são propriedades de seus donos. Ou seja, é um patrimônio líquido. Então, 10 milhões em patrimônio líquido, que também é conhecido como equity, que nada mais é do que o valor patrimonial de uma empresa. E digamos também que temos 1 milhão de ações e se olharmos para esses 10 milhões, então cada ação vale 10 dólares. Agora, digamos que essa empresa está indo muito bem e queira se expandir. Ou seja, ela quer aumentar os seus ativos em 5 milhões de dólares, por exemplo. Quem sabe ela não queira comprar uma fábrica. Então, ela vai precisar de 5 milhões em ativos para isso. A pergunta é como ela vai financiar isso? Uma maneira seria captar mais patrimônio líquido, mais capital próprio. E isso significa que, se a empresa consegue praticar um preço de 10 dólares por ação, ela pode emitir 50 mil ações sendo 10 dólares por ação. Isso vai dar 5 milhões de dólares. Esse é o primeiro cenário. A empresa emite 500 mil ações por 10 dólares cada e agora tem 1,5 milhões de ações. Esses novos donos deram coletivamente esses 5 milhões de dólares. Isso significa que o patrimônio líquido vai crescer em 5 milhões de dólares. Agora, a empresa tem 1,5 milhões de ações. E, claro, esses novos recursos vão para o lado do ativo e vão ser usados para comprar a fábrica nova. O que eu descrevi aqui foi a emissão de novas ações ou financiamento pelo patrimônio líquido, que também podemos chamar de capital próprio. Outra maneira de fazer isso é pegar dinheiro emprestado. Deixe-me redesenhar a empresa aqui para ficar mais claro de entender. Temos 10 milhões em ativos, que eu posso colocar aqui. Temos 10 milhões de dólares em capital próprio, que eu posso colocar aqui. E, ao invés de emitir ações para conseguir os 5 milhões de dólares, nós pegamos dinheiro emprestado. E isso significa que estamos nos endividando. Na prática, é como se a empresa fosse ao banco e falasse Olá, posso pegar 5 milhões de dólares emprestados? Caso o banco empreste, a empresa vai ter um passivo de 5 milhões de dólares em dívida. E também vai ter os 5 milhões para comprar a nova fábrica. Em ambos os casos, o lado do ativo em nosso balanço patrimonial é igual. Ou seja, os ativos são iguais. A diferença é que, nessa primeira situação, aumentamos o número de acionistas. Isso significa que aumentou o número de pessoas no qual a empresa vai ter que dividir os lucros. Já que, nessa situação, o dinheiro foi captado através de um empréstimo. Ou seja, dinheiro emprestado. E o banco onde a empresa realizou esse empréstimo não recebe parte dos lucros. O que eles recebem são os juros do empréstimo. E isso antes dessas pessoas receberem qualquer dividendo. Na verdade, esses juros são considerados despesas. Então, os bancos recebem juros. E mesmo que a empresa vá super bem e se torne muito lucrativa, o banco ou quem realizou o empréstimo só vai receber os juros. E se a empresa vai mal, nesse caso, são essas pessoas que vão se dar mal. A não ser que venha a falir, claro, o banco ainda vai receber juros. Com isso, eles estão mais seguros que esses aqui. O banco não recebe um prêmio tão grande quanto os acionistas, mas também não assume muitos riscos. E digamos que nenhum banco queira assumir esse risco sozinho. Então, a empresa meio que diz, espera aí, por que eu não pego esse dinheiro emprestado de 5 mil indivíduos diferentes? O que ela pode fazer, nesse caso, é emitir títulos. E que é o tema dessa aula. Então, vamos ter mil dólares, por exemplo, que vai ser o valor facial, que também conhecemos como valor nominal. E aí, a empresa informa que a taxa de juros que vai pagar vai ser um cupom anual de 10%. Isso significa que a empresa vai pagar 100 dólares por ano. E é chamado de cupom anual, porque quando eles começaram a ser emitidos, vinham com pequenos cupons no próprio título. E com isso, o dono do certificado podia cortar esses cupons e ir até a pessoa ou instituição credora e receber seu pagamento. Na verdade, os títulos não trazem mais esses tipos de cupons, mas é só para você entender o nome, tá? E claro, tem um prazo de maturidade, ou seja, a data em que eu vou receber não somente os juros, mas também todo o valor nominal. Digamos que essa maturidade seja de dois anos. Então, nesse caso, para captar esses 5 milhões de dólares, a empresa vai emitir 5 mil títulos. Por quê? 5 mil vezes 1.000 vai dar 5 milhões de dólares. Então, se você quiser emprestar 1.000 dólares para essa empresa, para que eles possam se expandir, e claro, você acha que 10% é uma boa escolha e que a empresa é segura, você precisa comprar um desses títulos. O que eu estou querendo dizer é que quando você compra um título dessa empresa a 1.000 dólares, essencialmente, você está emprestando 1.000 dólares para ela. E se a mesma faz isso 5 mil vezes, ela vai conseguir esses 5 milhões de dólares para se expandir. E só para você entender como os pagamentos acontecem, os cupons costumam ser pagos semianualmente. Deixe-me desenhar uma linha do tempo aqui para você entender isso melhor. E costuma ser assim nos Estados Unidos e na Europa Central. Aqui temos hoje, aqui depois de 6 meses, 12 meses depois, que é a mesma coisa que um ano, aqui 18 meses, e, por fim, 24 meses ou 2 anos. E eu vou só até essa parte porque foi o período que tínhamos falado antes. Então, se você tem esse título, o que você ganha? Ele vai pagar 10% anualmente. Isso significa 100 dólares por ano. Mas, na verdade, eles pagam esse cupom semianualmente. Você recebe metade disso a cada 6 meses. Então, você recebe 50 dólares aqui, 50 dólares depois de 12 meses, 50 dólares depois de 18 meses, e 50 dólares depois de 24 meses. E a empresa ainda vai ter que pagar o valor original emprestado. ou seja, ainda vão ter que te pagar esses 1.000 dólares. E quando a empresa faz isso, ela vai ter que emitir algum tipo de novo título. Porque ela vai ter que pagar todas essas pessoas e essa imensa quantidade de dinheiro, caso ela não tenha recuperado com as fábricas. E isso é algo que podemos falar em outros vídeos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL